Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ver aqui novidades com a Pimenta Glamour que fica aqui no Shopping New Mall. Tem muita modinha e coisa bacanérrima pra você. Aliás, a gente já vai ter aqui, ó, ver uns previews pra vocês de verão. Já vou falar pra você não deixar de se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho aqui, ó, pra você ficar por dentro das nossas dicas. Já vou convidar aqui a Lívia. Ah, Gisele, gente! Hoje eu tenho aqui uma ajustante, minha Gisele. Veio todo o Pinterest, que ela sabe que eu adoro os looks Pinterest, só a Gisele. Vou começar aqui já falando, quanto custa esse look, amiga? 79. Moletom, flanelado, CMG, tá? Olha só, a gente pode usar ele como vestidinho ou pode usar ele como moletomzinho, como blusa mesmo. Tô com shortinhos bem curtinho embaixo. Pra fazer a combinação, né? Tão e o P. Eu geralmente uso um M, que eu gosto mais largão. Quando eu tava, falei, vai tá calor tudo, eu vou tirar. Então, ficar assim, com shortinhos, tá legal. Ou se não... Puxou? Vestidinho. Vestidinho, de tênis. De tênis, fiz um bonézinho pra dar uma incrementada. Aí sim, né? Tenho ele no amarelo, assim. Vamos ver aqui, gente, ó, as composições. Amarelo. Branco. Olha esse branco, que lindo. Ai, que perfeito. Branco com azul. Deixa eu segurar esse aqui pra você. Califórnia. Lindo. Paris azul, Paris roxo. Gente, tá chegando. Preto, lilás, rosa. Tá chegando. Amei esse branco. Tá bem. Não tá lindo? Lindo. Lembrando que o nosso já baixa até o 46, viu? Até o 46? Até o 46. Se eu quiser comprar atacado, eu tiver lá no Rio Grande do Sul, quantas peças? Mínimo três pecinhas. Três pecinhas? Isso, a gente vai ver. Puxa, tá fácil demais, gente. Tá fácil, né? Tá fácil. É bom, porque aí você já conhece o material. Fica fácil de você comprar. Tenho certeza que você vai gostar e vai voltar e vai querer comprar mais. Você viu a qualidade. Na verdade. Qualidade. Panelado. Agora me fala. Eu achei esse vestido aqui tão luxuoso. Tá lindo, né? Vestido medieval, a gente chama ele. Esse aqui vai sair quanto? Esse tá 89. 89, lindo. PMG também. Você pode fazer o lacinho na frente ou o lacinho atrás, tá? Os botões são forrados e a gente tem bolsa aqui na lateral dele também. Ai, bolsa, adoro. Longo. Gente, com bota, com salto, com tênis. Fica lindo, né? Olha só as cores dele. Verde bandeira. Deixa eu pegar aqui pra você, que vai ser rosa e no pretinho. E o azul do manequim. Todas as cores, gente. Todas as cores. PMG, gente. Eu gosto disso. Cartela de cores e tamanho, né, gente? Todas as nossas peças são com tamanho. Isso é muito bacana. Agora, esse conjuntinho que tá aqui, ó, na vitrine, com lompejoa. Conjunto de paetê. É, paetê, isso. De paetê, todo brilho. Porque essa aqui, a gente adora um brilho, sabe? Adora, né? Eu posso ver um brilho, sério. Esse aqui de brilho vai sair quanto? 99. 99? Aí, moletom flanelado também. PMG eu vou ter no rosa, no azul assim, ó. Deixa eu mostrar aqui o azul, Lívia. Olha que bonito, ó. Tem azul, tem preto. E no preto. Tem nessas três cores, PMG. Moletom flanelado, viu, gente? Ai, adorei, gente. Pode colocar o tamanho aí, que tá? Que você vai ver a qualidade do moletom, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Bem quentinho, ó. Bem feitinho. Show de bola. A gente presta muita costura, viu? Muito bom. Agora, esse look aqui, ó, é um blazer com a calça, né? Isso. É o nosso conjunto Roma. É um blazerzinho, manga princesa, no tecido ponto Roma, PMG. Eu vou ter ele no off. No bordô. Deixa eu ver esse bordô aqui, olha. E no preto. E esse aqui vai sair quanto? 99,99. 99, isso. Lindo. Tá lindo, né? Adorei esse aqui, ó. Veste super bem. O nosso já tá vestindo até um 44 dele, tá? Tem bastante. De boa. Ó, isso que eu gosto, confecções confortáveis, né? Com tamanho legal, bacana. A gente já mede geralmente em mim. Então, sempre eu vejo um 42, sempre vai ser um M42. Muito bom, né? Agora, esse daqui, ó, com neon. Eu adoro um neon também, gente. Tudo que é rosa e neon, né? Tudo rosa, neon. É a minha preferência. Rosa, neon, brilho. Tudo, né? Tudo que apareça bastante. Esse aqui é o Maracré que o Omni, tá? É uma Maracré que é diferenciada nossa. A gente tem ele no azul e no cinza também. Com capuz, tá? Lindo. PMG. Adorei. Essa combinação ficou bem bacana, né? Bem bacana. Você pode usar pra academia, pode usar com os tênis pra dar uma saída tarde, à noite. Sim, sim, com certeza. Porque ele é... Um conjuntinho assim, ele é mais flexível, né? Dá pra gente... Agora, deixa eu te falar. É... Atacada é três peças. Pra enviar é três peças, certo? Pra enviar três peças. Se eu quiser comprar varejo, tem algum dia que vocês fazem varejo ou não? A gente tem um acréscimo na peça. Não, é normal. Varejo é outro preço, tá, gente? Não, mas não tem dia. Não tem dia. Só chega aqui na roça, a gente só não envia. Só não envia. Mas aqui presencialmente... Isso. Então, se você quiser varejo, aí você vai pagar o preço de varejo, que vai ter um acréscimo, tá, gente? E você pode comprar qualquer dia aqui da semana. Atacado, só falar, ó... Vem pelo Brás aqui. Vem pelo Brás aqui, a gente dá um desconto. Ahá, aí sim, agora, agora sim. Gente, olha só, a gente tá fazendo essa novidade agora de camisa viscolinho, tá? Com elastano. Ah, é linda. Olha, gente. Uma da princesa com botão na frente, com botão no punho. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá um arrago. Botão no punho. Ela vai ter cinco cores. Sim, olha esse daqui que lindo. Essa aqui vai sair quanto? Essa vai sair 69. 69 reais. Tem MG também, tá? Amei. Linda, né? Super linda. Com linda como você. Com linda, né? É que eu dou a de camisa. Ó, verde. Olha esse aqui, ó, que linda. A gente tá entrando com as cores do verão também, né? É, verdade. Que jeito que é o essencial básico e o restante é corte geral, né? Esse aqui a gente pode pôr com jeans, não é verdade? Com jeans, pode ficar maravilhoso, né? Vai ficar linda, né? Um jeans escuro, né? Também acho. Ó. Bom, pessoal. Vai ter mais alguma coisa aí pra gente? Vai. Tem muita coisa, né? Vestidos, né, gente? Vestido. Olha só. Agora, verão, hein? Você que tá na região norte, nordeste, já tá passando mal aí com o calor. Vamos sofrer com estilo, que a gente gosta desses vestidos maravilhosos. Esse aqui vai sair quanto? Nosso vestido Divo, R$ 79,00. R$ 79,00. Isso. Olha, gente, que lindo. E no preto, ele tem elastano atrás, botão na frente, ajuste no seio, PMG. O nosso GD, esse vai ser até um R$ 46,00. Adorei. Lindo esse, né? Vestido Divo. Tem esse daqui, ó. Ah, é. Fantácia. Esse aqui já é elegante, né, gente? Olha isso daqui, ó. Os detalhes do decote. Esse aqui é pra meninas pulparem. Dá pra usar com tênis, dá pra usar com salto. Olha o decote atrás também. Todo rendado. PMG, ele tem essa renda toda aqui, trabalhada aqui. Olha as cores dele, que lindo. Lindo. E esse vai sair quanto? R$ 79,00. R$ 79,00, né? Isso. PMG, gente, lembrando. Tudo PMG. E? E PMG. Tem um pouco de midi ainda. Vocês que gostam de... Midi. Midi. O neon lindo. Amarelo. Esse aqui é... Amarelo e grande agora. Aquele que a gente fala que é estilo Zara, né? Estilo Zara, isso mesmo. Inspiração Zara. Muito lindo. Adorei. Bom, se você vier aqui no Brás, não deixe de visitar aqui a Tacada Flimenta Glamour. A gente tá aqui no Shopping New Mall. Então, pra você se localizar fácil, você pode vir pela Elisão Itaker aqui, ó. Nos primeiros corredores, né, amiga? Estamos na segunda loja do primeiro corredor aqui, corredor E. Corredor E. Você já vai achar que é a loja. Se você preferir, você pode chamar no WhatsApp com a nossa amiga aqui, ó. Vai dar todo o suporte pra você. Te mandar o catálogo e te ajudar você a fazer as melhores compras. Posso mostrar só uma promoção pra gente finalizar? Lógico, com certeza. Olha só, aqui, ó. Nosso macaquinho. Promoção que é o que a gente gosta. Ele era R$ 79,90, gente. Deixa eu vir aqui de saco, peraí. R$ 79,90 você vai fazer quanto pra gente? R$ 49,90. R$ 49,90? Isso. PMG, são três cores no liso e três cores no animal print. Então, ela deixou o gostinho de quero mais pro final. É, tem que assistir até o final, né? Com certeza. Você sabe das promoções, olha só. Qualquer um desses vai ser R$ 49,90. Gostou, gente? Então, ó. Bora conhecer aqui, ó. Tacado Pimenta Glamour. Você também pode pedir aí pelo WhatsApp. Um beijão pra vocês. Espero que vocês façam ótimas compras. Fiquem com Deus e até a próxima. Até. Tchau, tchau. 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 Tchau.